Seis horas e vinte e quatro minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. O dono de uma loja de munições foi preso com mais de cento e vinte mil munições ilegais em um estabelecimento. Eu vou contar, Císio Lame, que tem as informações desse caso pra gente. É exatamente isso. Na manhã dessa última terça-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Sequestros, deu entrada no mandado de prisão em um comércio lá no centro, numa loja de armas e de munições, onde foi preso o José Cláudio de Paiva. Esse mandado de busca e apreensão que nós cumprimos hoje, ele faz parte da operação Senhor das Armas, que foi deflagrada em Rondônia, no estado de Rondônia. É um dos quatro mandados, lá foram cumpridos três mandados e um aqui no município de Manaus. E chegamos a esses endereços e a esses autores por meio de investigação da Polícia Civil, lá da Delegacia Especializada em Contra Crimes Organizados. O proprietário dessa loja de munições, ele só poderia ter ali vinte mil munições no estoque, então ele estava com essa quantidade. Já existe aí uma suspeita de se essas munições eram pra abastecer alguma atividade criminosa aqui na cidade? Então, o documento dele permitia o armazenamento de até vinte mil munições, né? Só em um dos depósitos nós encontramos mais de cento e vinte e uma mil munições, né? Nós não temos essa informação de quem ele abastecia, se abastecia a facção criminosa. Esses pormenores das investigações, a Delegacia de Rondônia possui. Que absurdo, né? E agora eu falo de mais um absurdo. É um crime de saúde pública. Nessa terça-feira, a Operação Alimento Desfavorável, que foi deflagrada pela Delegacia do Consumidor, apreendeu mais de meia tonelada de laticínios vencidos. Olha só, esses produtos, eles eram fatiados, lavados e ainda remarcados com uma nova data de validade. E eram vendidos em pequenos mercados aqui da capital, ou seja, produtos estragados que iam para o consumidor. O Valdir Adriano foi quem acompanhou essa operação. É isso mesmo, a Operação Alimento Desfavorável foi deflagrada por volta das nove horas da manhã desta terça-feira em uma distribuidora aqui da capital amazonense. No local, a Polícia Civil, através da Delegacia do Consumidor, conseguiu apreender meia tonelada de laticínios vencidos, que eram fatiados, lavados e tiveram a data de validade adulterada para serem comercializados em mercadinhos menores aqui da capital amazonense, para serem consumidos aí pela população de um modo geral. A gerente dessa distribuidora foi autuada aí pelo crime contra relações de consumo. O local também foi lacrado e também deve não mais funcionar. Segundo informações do próprio titular da Delegacia do Consumidor, o delegado Eduardo Paixão, a distribuidora funcionava em um local discreto, até a fachada era pouco movimentada e tinha pouca comunicação visual. Isso aí facilitava o trabalho dessas pessoas para poder adulterar esses alimentos e também comercializá-los a esses mercadinhos aqui na capital. A polícia chegou até essa distribuidora depois de denúncias anônimas e agora deve continuar investigando se outras distribuidoras também deste mesmo segmento são responsáveis aí pela adulteração desse tipo de alimento pela capital amazonense. No local também foi apreendido uma máquina responsável por adulterar a data de validade desses alimentos. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Nós vimos aí a apreensão de munições, a apreensão de alimentos estragados e não para por aí não. Durante uma outra fiscalização, dessa vez da Cefaz, mais de um milhão de reais em produtos sem nota fiscal foram apreendidos. São mais 30 mil unidades de acessórios de pesca e produtos escolares. Esses produtos estavam em uma embarcação que vinha lá do estado do Pará para serem comercializados aqui em Manaus. É a segunda grande apreensão desse ano. No mês de maio, os fiscais apreenderam cerca de 600 mil reais em cigarros e bebidas sem notas fiscais. Nós mostramos isso aqui no 6 Horas Notícias, o que na ocasião foi considerada a maior apreensão desse tipo de mercadoria nos últimos 10 anos. Essa última agora superou a de maio, viu? No entanto, em valor das mercadorias. Uma inspeção do Ministério Público Federal constatou problemas em escolas e hospitais de Iranduba. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz as informações para a gente na tela do 6 Horas. É isso mesmo, Mariana. Olha, foram constatados durante uma fiscalização no município de Iranduba algumas irregularidades em duas escolas. Em uma delas, inclusive, um aluno autista estuda nessa escola e não tem o acompanhamento especializado, que é necessário. Eles precisam ali de um atendimento especial e não existe. Essa seria uma das irregularidades. Outra questão é que nas salas contam apenas com um ventilador pequeno, ou seja, não tem uma climatização para que os alunos possam estudar de forma confortável. Além disso, a escola também não tem uma biblioteca, está com falta de livros didáticos para que os alunos possam ter acesso a esses livros, a esse estudo. E também, Mariana, numa outra escola, existe a falta de limpeza fóssil, né? Os segundo representantes ali da escola falaram que nunca havia sido limpo. Inclusive, uma parte da estrutura dessa escola é de madeira e também está com problemas na parte elétrica. Eles também estão precisando de uma manutenção urgente nessa parte elétrica da escola. Esses são problemas que foram constatados aí em duas escolas em Iranduba. E na área da saúde, os profissionais de saúde estão reclamando com salários atrasados e também com a falta de medicamento, além da falta de um depósito de Descartex, que é onde eles depositam aqueles materiais perfurantes que são descartáveis. Então, esses são alguns dos problemas que foram constatados durante essa fiscalização do Ministério Público Federal. A prefeitura, ela deu um esclarecimento, né? Representantes da prefeitura falaram que, com relação à escola, eles estão ainda em processo licitatório para fazer a compra desses ar-condicionados, estão aí nesse processo burocrático para poder ter aquisição e também fazer alguns serviços nessas escolas. E com relação aos salários atrasados, os profissionais de saúde, o prefeito, ele esclareceu, ele se pronunciou dizendo que tiveram um problema na arrecadação do município e por isso teria tido esse transtorno, né? Esses atrasos nos salários, mas que tudo vai ser regularizado. O Ministério Público Federal deu um prazo de 15 dias para que a prefeitura pudesse fazer um pronunciamento oficial também, esclarecer, né? Todas essas irregularidades. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. A gente falou aí de várias apreensões, né? Apreensões de munições, apreensões de produtos aí fora do prazo de validade, que eram comercializados de forma irregular. Também apreensões aí da Cefaz. Isso significa que a nossa polícia, os nossos órgãos fiscalizadores estão de olho. E você pode denunciar, nem precisa se identificar. Principalmente quando for questões de segurança e de saúde pública. São 6 horas e 32 minutos. Eu vou com as fotos dos meus telespectadores. Muita gente mandando foto pra gente. Vamos ver quem tá com a gente hoje aí? O Fred e o Bernardo, que todo dia mandam foto pra gente lá no Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Um abraço pra vocês. Letícia e Gabriela lá na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, também ligadinhas com a gente. O William do Amazonino Mendes fez uma selfie bacana, hein, William? Gostei. Um abraço pra você. Ulisses do Puraquequara, que tá sempre com a gente. Olha aí, tá de volta. Um abraço, meu querido. E o João Paulo, que também tá sempre com a gente. Eu quero conhecer esse menino, hein? Bota a mãe desse menino aí pra entrar em contato com a gente, pra eu conhecer esse menino, que ele manda foto todo dia pra gente. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos dos nossos telespectadores. São 6 horas e 33 minutos. A gente volta rapidinho. Sai daí. Tchau.